Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham no programa de hoje. O projeto Reconexão Periferias é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Conta hoje com mais de 800 organizações mapeadas na sua rede em todo o Brasil. Para acessar os materiais do projeto, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Essa série de programas é exibida sempre às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que no mês de julho tratou do legado e das lutas atuais das mulheres negras no Brasil. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT e no Instagram do Reconexão Periferias. O programa de hoje recebe a engenheira florestal Isabelle Ribeiro Guabiraba, fundadora do coletivo amapaense Utopia Negra. Boa tarde, Isabelle. Tudo bem? Você? Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço o convite. É muito importante a gente, enquanto coletivo amapaense, estar presente nesses espaços de fala. Bom, como você já falou, eu sou Isabelle Guabiraba, eu sou engenheira florestal, atuo enquanto pesquisadora aqui dentro da Amazônia, e dentro do coletivo Utopia Negra-Mapaense, eu faço parte de, na verdade, de uma vertente só, mas que está inclusa numa mesma coisa, que eu sou coordenadora de ciência e tecnologia. Então, além de ser uma mulher ativista dentro do coletivo, eu também consigo fazer dentro dele a minha linha de atuação profissional, que é de pesquisadora. Então, Isabelle, eu gostaria de começar a conversa com você pedindo para você contar um pouco da sua própria história. Como foi que você se tornou uma ativista negra? Que você falasse um pouco das coisas que você viveu e que te moveram para esse objetivo. Então, a gente sempre fala que ser uma mulher negra, em algum ponto do seu caminhar, você se torna uma mulher negra. Dentro das minhas representatividades de pessoas negras, a minha família é uma representatividade. Toda a minha família é formada por pessoas negras. A minha família que eu falo é a minha família em contexto da minha casa, meus pais e meus irmãos. E, assim, eu, por eu ser uma mulher retinta, é muito fácil você ter essa identificação. O racismo é mais latente. Então, a minha identificação foi muito cedo. Eu sempre soube que eu era uma menina negra. Mas, a partir do momento, qual foi o meu pontapé? Que eu entendi que eu poderia ser uma ativista e, ao mesmo tempo, nesse meu ativismo, lutar pela minha identidade, pelo quem eu sou. Então, eu entro ali, em 2016, no meu contexto de universidade e ali no curso de exatas, apesar, por exemplo, do Estado da Mapá ser muita parte da porcentagem dele, ser composta por pessoas negras. Mas, enfim, o curso de engenharia é um curso elitizado. Então, eu entro ali me sentindo um pouco perdida, mas com a internet também foi um ambiente muito importante para mim. muito de eu seguir nas redes sociais mulheres ativistas negras e começar a me entender, começar a perceber que eu poderia lutar. Só que eu me sentia muito sozinha nessa luta. Eu ficava, poxa, tem tanta coisa que eu tenho em comum com essas mulheres negras da internet, mas eu não consigo me encontrar aqui dentro do meu Estado. Não consigo conversar com ninguém. Então, eu comecei a procurar ambientes dentro da universidade que eu poderia me sentir acolhida e entendida. Eu tentei entrar em alguns movimentos sociais na universidade, mas eu acabei não conseguindo. Mas encontrei por ali também outras mulheres ativistas e a gente trocava muito. E eu comecei a... Caramba, eu posso lutar e não lutar sozinha. E aí, em que momento que eu entro para o coletivo? Com isso, eu comecei a... Depois eu voltei a me sentir sozinha. Eu falei, poxa, eu queria muito estar... Por exemplo, eu ficava pensando muito. Queria estar numa roda de conversas com outras pessoas negras ou com outras mulheres negras. E aí, eu participo de uma roda de conversa no início de 2020. Antes de acontecer a pandemia. Foi pré-pandemia ali. Eu entro numa reunião com várias mulheres negras. Uma mulher negra que dá uma pá que eu tenho muito respeito, que é a Alzira Nogueira. E eu entro numa roda de conversa e me encontro muito ali. E aí, com isso, com essa luzinha na minha cabeça. Quero reunir, quero ter outras mulheres comigo, outras pessoas negras comigo. E aí, entra o contexto pandêmico. Todo mundo fica muito mal. E aí, em algum momento, eu tinha o meu amigo Clayton também, que é um dos fundadores do coletivo. E ele me manda uma mensagem. Clayton é uma pessoa negra de pele clara. A gente conversa por via virtual, falando sobre esses nossos pensamentos de eu ser uma mulher negra retinta e dele ser um homem negro de pele clara. A gente começou a conversar tanto sobre isso. E a gente falou assim, por que não levarmos esse diálogo para mais pessoas? Nós não tínhamos muitos seguidores, mas a gente resolveu fazer. A gente fez uma arte ali, começou a divulgar. E a gente levou essa nossa conversa para a internet. E a gente viu tanto de gente que se identificou com as minhas falas, com as falas dele. E, a partir daí, ele me convidou para eu participar do coletivo. Quando eu entro no coletivo, eu me considero fundadora do coletivo porque eu entro bem no início mesmo. tínhamos poucas pessoas. E com esse nome de Utopia Negra Mapaense, porque aqui, no nosso contexto amapaense, a gente ainda não tinha visto um movimento negro de pessoas jovens. Então, eu acho que se me perguntarem qual é o diferencial do coletivo Utopia, é porque ele é composto por pessoas jovens. A gente sabe que, no Brasil, muitas vezes o jovem não tem fala. Sobretudo, puxando um pouquinho para o nosso contexto amazônico, sobretudo os jovens amazônicas. A gente, muitas vezes, não é ouvido. Porque voz a gente tem, mas a gente não consegue ser ouvido. Então, por isso esse nome de Utopia, porque o nosso coletivo é a nossa Utopia. Então, aí eu entro para o coletivo e tudo ali em contexto pandêmico, as nossas ações todas de forma online, nós fazíamos várias lives de vários outros contextos, mas com a ideia centralizada de enegrecer a política amapaense. E aí, um outro ponto, que é um pontapé também do coletivo e de destaque no coletivo, é até em escala nacional, porque até então nós éramos o coletivo Utopia Negra do Amapá. E a gente consegue até pegar uma visibilidade nacional, que foi no infeliz fenômeno que aconteceu no estado do Amapá, que foi o apagão. Então, ali no apagão, a gente tem bastante atuação, a gente mobilizou, saímos da nossa casa, na época do apagão, nós estávamos em pico de infecção de Covid-19, mas a gente teve que sair de casa porque as pessoas estavam precisando, principalmente de alimentação e de água potável. Então, o coletivo tem um grande papel dentro do estado de mobilização para conseguir ajudar pessoas pobres, não somente pessoas negras, mas pessoas de vários outros contextos, pessoas periféricas, pessoas de comunidades tradicionais, quilombos. Então, a gente conseguiu atuar e conseguir ganhar visibilidade depois do apagão. Então, são dois momentos que têm a ver com a nossa história, a pandemia e o apagão. Nossa, você falou de muitas coisas importantes ao longo da sua trajetória, eu acho que a sua vida ela ilustra bem o quanto foi importante que os jovens e as jovens pudessem entrar na universidade. Você é cotista, Isabelle? Sim, é importante falar. Eu entro na universidade numa segunda chamada, eu sou da Universidade Estadual do Amapá, que é a Ueap, e é muito importante, para mim, é muito importante falar de cotas, porque eu não sabia que eu tinha passado na universidade e uma amiga me avisa e eu saio de segunda chamada, que são aquelas vagas que sobram da primeira chamada, e aí ela fala, nossa, tu passou. E eu falei, mas como assim? Não sabia que eu tinha passado. E aí eu abro uma lista e só tem eu. Uma lista com um nome único que eu fui a única aluna cotista da segunda chamada do meu curso. Então, ser cotista, para mim, é muito importante e eu tenho muito orgulho de ter sido uma aluna cotista. E o quanto ser cotista me trouxe oportunidades também dentro da minha universidade e dentro também de ser uma mulher pesquisadora, porque às vezes as pessoas não entendem, mas eu sempre vou me orgulhar de falar que eu sou uma mulher pesquisadora e uma mulher engenheira florestal, porque a gente não vê mulheres negras nesses espaços. Então, e aí é muito interessante tudo isso, que você teve essa oportunidade pelas cotas, que hoje estão sendo ameaçadas, novamente, de não podemos retroceder nessa luta da defesa das cotas. E você falou também, na sua fala, teve muitas coisas interessantes sobre o apagamento e a construção da identidade, que é uma coisa fundamental, essa tentativa de apagamento não ter sido bem-sucedida e as mulheres negras, as pessoas negras poderem se encontrar virtualmente, presencialmente, para construir uma resistência a esse movimento que existiu e existe ainda hoje. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Luana, você é engenheira florestal, é uma área super importante, hoje em dia, que o meio ambiente está sendo super atacado, as comunidades que vivem, as comunidades tradicionais estão sendo super atacadas pelo governo Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é importante ter políticas públicas que protejam essas comunidades e dar a sua visão como pesquisadora. O que você pensa disso? Então, eu sempre falo que eu posso ter um pouco mais de propriedade, porque não é só porque eu sou engenheira florestal, mas a minha linha de pesquisa durante toda a minha graduação, as minhas iniciações científicas foram com populações tradicionais. Eu pesquiso em uma área que a gente chama de sociobiodiversidade, que interliga as pessoas com a floresta e as cadeias produtivas que existem ali. E eu passei anos, os seis anos da minha universidade viajando para essas comunidades. Então, eu sei o que elas vivem. E, realmente, é falta de apoio, é falta de políticas públicas, é falta de ir lá e entender o que elas estão passando. Eu sou uma mulher amazônida, mas eu sou uma mulher amazônida do contexto urbano. Então, até para a gente, quando a gente vai para uma realidade de comunidades tradicionais que são afastadas, por exemplo, um lugar que eu pesquisei foi no arquipélago do Bailique, que é um arquipélago que é distrito da capital Macapá, mas que fica a 12 horas. Então, tem um alto nível de isolamento. Então, as pessoas ali não têm acesso à energia elétrica, não têm acesso à água potável, porque ali é o encontro da água e do oceano, então, tem a salinização da água, as pessoas ficam sem água potável para beber. Também tem outro fenômeno que ali acontece, que são as terras caídas. Então, em algum momento ali, por questões de mudanças climáticas também, as terras caem das pessoas, elas passam por vários transtornos, desmatamento também é um ponto a se falar sobre isso. Então, é uma realidade muito triste e essas pessoas não têm apoio de políticas públicas para que suas vidas melhorem. Então, qual o meu papel enquanto pesquisadora? É tentar ajudar no mínimo que a gente podia dentro de suas cadeias produtivas. Ali que trabalham, a maioria das comunidades tradicionais Amazônia e das Ribeirinhas, por exemplo, trabalham com açaí. Então, todo mundo fala sobre o açaí, quanto o açaí está ganhando destaque fora daqui da Amazônia. Mas ninguém sabe da realidade das pessoas que estão ali extraindo o açaí, que são as pessoas extrativistas e que estão precisando ali de muitas coisas, e não só dentro da produção da cadeia produtiva para que elas consigam comercializar e viverem disso, mas também de apoio a coisas básicas, como saneamento básico e, enfim, coisas que têm a ver com a sua sobrevivência. O coletivo Utopia Negra tem um projeto que é numa área de ressaca, de Macapá, pelo que eu entendi. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vocês fizeram lá uma pesquisa. Você participou diretamente desse projeto? O projeto que chama A Vida Sobre as Águas é um projeto que visa olhar um pouco também sobre a Amazônia urbana. Aqui no estado do Mapá a gente tem o que a gente chama de áreas de ressaca ou popularmente pontes, que são palafitas, só que elas são palafitas dentro do contexto urbano. As pessoas estão em palafitas, mas no contexto urbano e estão em cima de um ecossistema que a gente chama de área de ressaca. Enfim, a gente começou esse projeto lá para trabalhar com as mulheres negras e entender, interligar o racismo ambiental com a vida dessas mulheres. Então, eu fui a coordenadora de pesquisa do projeto, então eu estive ali conversando com as pessoas. A gente fez a pesquisa através de questionários semi-estruturados para conversar com essas mulheres para entender como que é a vida delas ali, o que está faltando para elas, enfim, entender a vida delas através da voz delas e gerar pesquisa através disso. Então, a gente está finalizando o projeto, o projeto vai ser finalizado agora no final de agosto, então muita coisa vai aparecer nas nossas redes sociais e também publicações de artigos, então a gente pretende muito levar para frente tudo que a gente pegou de dados e de relatos lá dessas áreas. É importante falar que a gente trabalhou apenas em um bairro de Macapá, que chama Bairro do Congóis, e boa parte desse bairro é composto por áreas de ressalto. Entendi. Bom, estamos em ano de eleição, que muito do nosso futuro vai ser decidido, eu sei também que vocês têm um outro projeto que foi cadastrar jovens que nunca votaram, que não tinham um título de eleitor, e daí eu queria emendar com essa pergunta para você explicar um pouco esse projeto, o que vocês fizeram, e que você falasse um pouco sobre a sua expectativa como mulher negra ativista desse processo eleitoral que vai formar um novo parlamento, que vai eleger deputados além do próprio presidente, queria que você se expressasse um pouco sobre isso. Tá, a gente teve o outro projeto, que foi a campanha Juventude Primeiro Voto ao Mapaense, e dentro dessa campanha a gente conseguiu mobilizar escolas, escolas públicas, para a gente tentar fazer a tiragem de título, é importante falar que a gente fez a tiragem de título em contexto e título, que é o título de forma virtual, e a gente foi nessas escolas para tentar alcançar o público de 16 a 24 anos. A gente já tem um número aproximado de quantos jovens a gente conseguiu alcançar, que foi em torno de 501 jovens dentro, e a gente não pegou só o espectro do de Macapá, que é a capital, a gente conseguiu ir para Santana, que é o segundo município maior, que é o município vizinho, e a gente conseguiu também alcançar o município de Porto Grande. Então, a gente foi ali, entrou nas escolas, se comunicou através de ofício e conseguiu fazer a tiragem de título desses alunos. e assim, quanto perspectivas minhas, tem também uma segunda parte do projeto, que a gente vai tentar fazer formações com esses alunos. Infelizmente, a gente não conseguiu trabalhar com esses alunos agora no mês de julho, porque são férias, mas a gente bolou outra alternativa, que a gente vai sair nas nossas redes sociais vídeos, inclusive eu sou uma das facilitadoras desses vídeos para formar os jovens, interligar as eleições com as mudanças climáticas, com a justiça climática, com o racismo ambiental, com a juventude, interligar as eleições de 2022 e com a juventude e outros assuntos que permeiam o que é um ser jovem e morar na Amazônia. Enquanto as minhas perspectivas também de mulher negra, não tem como a gente não ficar, eu ainda tenho nessa cabeça de estar esperançosa com as eleições de 2022, justamente porque eu estou ali presente na luta e o quanto a gente está batendo na tecla da importância do voto consciente e da importância e principalmente entender e ter a esperança de que as pessoas que estão vindo para as pré-candidaturas, agora que a gente ainda fala pré-candidaturas, pensarem na nossa vida, pensarem no nosso contexto amazônida e quanto a Amazônia está sendo prejudicada com o que está acontecendo, por exemplo. De todas as coisas que eu estou vendo enquanto eleições, pelo menos quando a gente está dentro da nossa bolha, nossa bolha de ser mulher ativista, de ser mulher negra, de olhar para pré-candidaturas que estão com um pensamento parecido com o meu. Então, o que eu tenho para as eleições de 2022 é ainda um pouco de esperança de que a gente consiga mobilizar e falar um pouco sobre a importância do voto consciente de que venham candidaturas que façam a diferença dentro da Amazônia. Não tem como não falar que o nosso voto tem a ver com a Amazônia porque é o nosso território e ele está sendo acabado. Entendi. É isso aí, né? Não podemos perder a esperança. E tem uma outra coisa, Isabelle, que eu fiquei com essa sensação quando você conta a história do coletivo, que é um coletivo que surgiu na pandemia, que encarou um super desafio de mobilizar pessoas para atender necessidades básicas. E me parece que vocês deram um salto na organização de vocês. você entende dessa forma? E eu sei também que vocês estão se reestruturando, vão ter uma sede própria. Queria que você falasse um pouco das... Como que vai ser esse futuro agora que vocês estão desenhando no Utopia Negra? Então, a gente também tem um ponto importante porque agora a gente trabalha no que a gente chama de terceiro setor. É muito importante também a gente falar com outros coletivos, a gente sempre fala assim, fazer conexões que outros coletivos entendam o que Utopia Negra vive hoje, que a gente trabalha com o terceiro setor. A gente aprendeu que a gente pode ser ativista e a gente ganhar um salário, a gente ter estabilidade de vida, conseguir lutar, mas conseguir fazer projetos, inscrever em edital e a gente conseguir lutar, ajudar quem a gente quer, mas a gente ganhar um salário porque ativismo também é trabalho na nossa visão. então a gente teve um salto quando a gente começa a ter visibilidade. Então, a partir dali do apagão que a gente conseguiu ter uma visibilidade nacional, a gente ali consegue encontrar parceiros para que nos financiasse e também a gente tentar outros editais para que a gente conseguisse fundos para conseguir seguir em frente com os nossos projetos, pensar em novos projetos e dentro desses projetos a gente conseguir se estruturar. Por exemplo, ter um CNPJ que é muito importante para que a gente consiga outras oportunidades, ter uma sede, agora a gente acabou de inaugurar a nossa sede e não está nem com um mês e a gente conseguiu conquistar várias coisas ali porque como a gente se construiu num ambiente muito virtual, online, a gente não tinha um espaço para ter um diálogo, a gente tinha muita dificuldade, a gente queria fazer uma reunião presencial e não tinha espaço, a gente ia para as universidades ou a gente ia para alguma casa de alguém ou então algum espaço aberto, mas não tínhamos ali um espaço e hoje a gente tem esse espaço que está quase finalizado a construção dele, inclusive o espaço é na minha casa, ali meus pais têm um ponto e o espaço é ali, então é muito acolhedor, todo mundo está se sentindo muito acolhido ali nesse espaço e a gente consegue agora ter uma rotina, porque pensar também que o ativismo ele pode ter uma, o ativista ele pode ter uma rotina de trabalho, a gente pode ir para lá, a gente pode trocar, a gente pode construir o que a gente quer construir e e só, e aqui como eu sou só um pontapé, a gente não pretende crescer muito, a nossa perspectiva, sei lá, recentemente a gente recebeu uma pergunta que é o que é que vocês esperam daqui a cinco anos, a gente espera que a gente consiga participar de mais editais, ter mais visibilidades e com certeza mobilizar mais jovens do Amapá para que participem do coletivo, porque, por exemplo, muitas pessoas do coletivo atualmente estão ainda construindo as suas vidas, estão na universidade, estão indo para mestrado, estão indo para doutorado, então o que a gente quer é cada vez mais mobilizar jovens e jovens mais jovens ainda, se por exemplo, se o nosso coletivo é de pessoas jovens que estão em contexto de universidade, por que não mobilizar jovens que estão em contexto de escola ainda? Então, a nossa perspectiva para o futuro é essa, se estabilizar, ter uma construção fixa, mas que seja caminhando mais para frente. Legal. Estamos agora caminhando para o final do nosso programa, eu gostaria, Isabelle, que você falasse do seu ponto de vista da luta das mulheres negras no Brasil, coisas que você considera importantes antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Tá bem. Uma das coisas que eu mais acho importante enquanto luta de mulheres negras é o quanto as pessoas tentam nos afastar. então, em alguns momentos, por exemplo, por isso que eu sempre, a minha entrada no coletivo, por exemplo, a primeira live que eu participei que foi falar sobre a vivência de pessoas de pele clara e de pele escura e eu leio uma carta ali que é feita ali no momento da escravidão e tinha uma carta ali que ela é bem famosa que agora eu esqueci o nome, mas que mostra nessa carta que é escrita por pessoas brancas que querem separar as pessoas negras de pele escura e de pele clara. Então, uma das coisas que eu mais vejo como um desafio é a gente ultrapassar o que as pessoas querem fazer com a gente de nos afastar da luta que a nossa luta é uma, uma só. Então, a gente precisa estar junto e a gente precisa pensar junto no que a gente pode fazer na nossa luta para a gente conseguir alcançar a melhoria porque a gente sabe que viver no Brasil não é fácil. Essa semana eu consegui assistir o filme Medida Provisória e o papel da personagem da Thais Araújo fala uma frase que eu choro, que fala que a mulher negra é a mula do Brasil. Então, como não ficar triste com uma frase dessa e como as mulheres negras passam por coisas e estão ali na base da pirâmide. Então, o que nos resta é nos ouvir, nos unir para que a gente consiga lutar porque só a gente sabe o que a gente passa e só outra mulher negra vai entender outra mulher negra falando um pouco sobre o conceito de doloridade também que é muito importante. Então, quando a gente conversa e se entende a gente consegue alinhar a luta. Então, acho que é isso que falta. Eu acho que a gente precisa, a gente já é unido, mas a gente precisa se unir cada vez mais para a gente conseguir lutar. É isso aí. Eu concordo com você, Isabelle. Nós, mulheres negras, temos que nos unir mesmo. E sabe, você falando isso, eu assisti uma, assisti não, eu ouvi uma entrevista recente da Sueli Carneiro que ela diz o seguinte que o grande medo de quem está no poder é que se construa de fato uma consciência negra no Brasil, né? Uma unidade e uma consciência negra porque é por isso que tentam nos dividir. Eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa Reconexão Periferias e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.